Estamos de volta diretamente aqui, Davi Gorito, mais de 90 anos de tradição. Eu já falei pra você, meu amigo, troca essa caranga que tá aí na sua garagem, vamos começar com oferta pra você, ó. Esse polo branco, lindão, ano 2013, tem vidro elétrico, trava elétrica, quatro portas, bancão de couro, R$ 33.900. Pode vir conversar que tem negócio pra você, tá legal? C3, ano 2017, banco de couro também, com rack, todos os detalhes esportivos aqui, ó. R$ 19.900, tá legal? Agora, um carro mais comum, dia a dia ali, ó, bacanão, pra você trabalhar, HB20, ano 2013, R$ 34.900, tá legal? Esse é o carro da moda, tá legal? Aqui, ó, Avenida Guarulhos, R$ 2.281, na Vila Augusta. O telefone, 2423-5700. Vigorito, mais de 90 anos de tradição, parceria total com o ponto de venda. Seu carro tá aqui, corre pra cá.